A Amazônia é uma região rica em mitos e lendas. Incrustada no meio da floresta amazônica, existem várias cidades que se misturam em meio ao mosaico verde, onde as pessoas convivem diariamente com a natureza, e com ela aprendem a viver em meio a acontecimentos fantásticos. Para muitos, isso não passa de história. Para mim, isso se trata de um patrimônio cultural. E a história que vou lhes contar hoje, vem de São Paulo de Olivença, um município do estado do Amazonas, próximo à fronteira da Colômbia e do Peru. Conta-se que já se passaram alguns anos, na verdade, já se passaram algumas décadas, desde o suposto acontecimento, dado em uma cidade de tradições religiosas muito forte, pois sua origem é de um aldeamento catequético. Como toda a cidade do Amazônia, ela se vê prisioneira da distância, e por isso, ela mantém muitos costumes que permeiam a vida de todos, como a tradição de toda a família ir à igreja. Tudo ocorria na sua tediosa rotina, quando chegou a festa pagã mais famosa do Brasil, o Carnaval. Na oportunidade, o paroco da cidade, que era a linha dura e queria moralizar a cidade novamente, que passava por muitas mudanças, principalmente com problemas relacionados ao álcool, e naquela ocasião foi implacável com os fiéis, para que comparecessem as cinco missas que ela iria celebrar nos dias do Carnaval. A população se viu em uma situação complicada. Parecia que sua tradição religiosa iria prevalecer. Contudo, para a surpresa do paroco, o povo simplesmente desapareceu das celebrações. Apenas alguns poucos apareceram, e isso causou a ira do padre, que não se concordou e rogou uma paga. Esse pessoal burro preferiu o diabo a Deus, então que eles comemorem com o diabo. As pessoas que ouviram ficaram assustadas, mas passada a situação, eles se recolheram às suas casas. A festa ocorria no estilo de rua, muita bebida e outras delícias terrenas. O foco principal da festa acontecia na Praça da Matriz, que ficava em frente à igreja. A festa já ia à madrugada dentro. Quando era por volta das três da manhã, o inusitado, se não o aterrador, aconteceu. Não apenas uma pessoa, mas dezenas de pessoas, viram nada mais nada menos, do que o capeta dançando e soltando fogos na rua. O pânico tomou conta da multidão, e o tumulto estava formado. A festa acabava de uma maneira sinistra. Nas outras noites, a festa continuou, mas com muito menos pessoas. A maioria foi para a igreja. Essa história correu como o vento, e ficou muito famosa. Mas com o tempo, caiu no esquecimento. Agora eu lhes relato. Não afirmo que essa história realmente aconteceu. Mas sei que aqui no Amazonas, acontecem coisas que desafiam a realidade. E espero que tenham gostado de mais esse vídeo. E se vocês gostaram, deixem o like, e compartilhem nosso vídeo com seus amigos. Isso ajuda muito no crescimento do canal. E se ainda não é um sobrenatural, inscreva-se, e não perca os nossos próximos vídeos. Um muito obrigado a todos vocês que nos acompanham. E até o nosso próximo vídeo.